Na referência, meu pai, eu fico muito lembrado Quatro horas da manhã, acordava acostumado Levando a gente cedinho pra trabalhar no raçado Do meu pai eu tô lembrando que me ensinou tudo enfim Tirar a água de barreiro pra gado, botar capim Eu morro sem esquecer o que papai fez por mim O meu pai não foi ruim Pois me ensinou o caminho Da razão e do bem, ele foi meu amigo Quando eu lembro do meu pai, fico chorando sozinho Me ensinou o caminho e fez de tudo pra meu erro Certa vez fiquei com raiva porque o pai me bateu E só agora estou sabendo que a pisa não doeu Me deu com toda pujeu o caminho da cidadania Trabalhando no raçado, hora quinta e hora fria Tava todo apoio a gente lá na nossa moradia Meu pai me deu alegria e sempre me deu a mão Se eu apanhei, me disse, mas eu tenho gratidão Se pai não tem me batido, eu não era um cidadão Lá na minha região, naquele tempo passado O caminho de cidadão me ensinou, sou educado Respeitar todo mundo pra também se respeitar A meu pai, muito obrigado, que subiu de deu a deu Hoje em dia é falecido e com certeza está no céu Pra mim é o único homem pra quem eu tiro o chapéu Lá da fazenda da cruz Me mostrou todo o trabalho, o caminho que tem a luz Hoje eu estou na terra, mas meu pai tá com Jesus Meu pai foi como uma luz que sempre resplandeceu Me ajudou quanto vivo, mas depois que ele morreu Foi um pedaço de mim e seu filho nunca esqueceu No dia em que pai morreu, para falar a verdade Quas morro do coração, como a minha irmandade Ele morreu de tudo e eu morri a metade Meu pai sofreu de amizade, por isso tem alto preço Pra imitar meu pai, toca o sono como desço O único herói desse mundo é o pai que eu conheço Meu pai teve um grande preço, voltou lá na espinhara Agricultou teu roçado, tocando um pouco em Goiwara O meu pai tinha dinheirinho e tinha pouco, tinha vergonha na cara O meu pai cortava a vara e arrancava mato de mão Botava palma pra gato que a gente chama ração E sem saber onde ele está, guardei meu coração Eu sinto a recordação porque ele foi capaz E no dia que eu nasci e me fui seu rapaz Eu presto essa homenagem hoje no dia dos pais Parabéns Parabéns a todos os pais que agora estão assistindo Que zela a própria família que acha seu filho lindo E ajuda muito a seu filho quando está lhe advertindo É das que eu vou concluindo O montinho é quem tem a trama Hoje no dia dos pais Mostrando aqui nesse drama A gente para um segundo e ele toca o programa Eu vivo subindo e descendo O meu mundo é de tristeza Mas quando eu sento na mesa A outra mamãe estou vendo Porque eu fiquei perdendo Minha amigima rainha Mas tem outra que adivinha Senta e fala o sonho meu A minha mãe faleceu Mas se for minha mãe E quem tem dizer de rosa Que é grande nossa amiga É bom que a gente diga Na cantaria amistosa Pra dizer na nossa brosa Ela diz também da linha Além de ser a vizinha Logo mesmo apareceu A minha mãe faleceu Mas tem por minha Mas eu Saiu do meu ambiente E ao mundo Comoveu A minha mãe Que morreu Está com Deus Onde potente Ganhei outra de presente Que me ensinou Nova linha E meu pensamento Adivinha Dentro do meu apogeu A minha mãe faleceu Mas se for minha Mãezinha A minha Perdeu a vida Por fazer dessa mistura Ficou essa criatura Que para mim é querida É verdadeira Jazita Para mim é uma rainha Tem hora que ela adivinha E esse coração Que é meu A minha Mamãe faleceu Mas se for minha Mãezinha Mãe só me deu alegria Lá dentro da nossa casa E eu sei que a morte atrasa Leva a nossa companhia Eu lembro que mãe varria O terreiro da cozinha Botou feijão com farinha E perto do filho comeu A minha mãe faleceu Mas se for minha Mãezinha Ao mundo eu quero avisar Recordando a história do mar Que a morte levou-lhe E ficou outra no lugar Eu começo a chorar Lembrando a minha Rainha Digo pra turma Vizinho Que foi que Aconteceu A minha Mãe faleceu Mas se for minha Mãezinha Mãezinha Mãe zelou a minha vida E ela fez tudo por mim A outra não é ruim E quer com ela Parecida Na hora da despedida A sorte ficou Misquinha Chorou vizinho e vizinha Quando minha mãe morreu A minha mãe faleceu Mas se for minha Mãezinha E por sonho num campo distante Uma luz que descia do céu Bem mais clara que a luz da aurora Quando o sol da manhã rasga o céu Uma escada tocava nas nuvens E por ela grande multidão E envia de olhos chorosos O exército de alguns poderosos De joelhos pedindo perdão A fluir da vida prolonga os meus anos Quero viver mais E tem paz com os homens Com Deus e nem paz Mas a paz do mundo O homem desfaz Tem um homem descendo uma nuvem Com um cetro de ouro na mão Sua voz abalava as montanhas Nas palavras de um santo sermão Que dizia em voz clara este mundo Para Deus se tornou tão estranho Ninguém mais quer cumprir minha lei Muito em breve de volta estarei Pra poder escolher meu irmão A fluir da vida prolonga os meus anos Quero viver mais Eu tenho paz com os homens Com Deus e nem paz Mas se há paz no mundo O homem desfaz Descentei-me ouvindo as palavras Enviada de um santo pastor Meio em vida de tudo escrevi Essa estrofe de paz e de amor Deu uma coisa e eu tenho certeza Que estamos bem perto do fim Por que não revivir nossas culpas E os outros pedindo desculpas Se unidos cantarmos assim Arco-íris da vida prolonga os meus anos Quero viver mais Eu tenho paz com os homens Com Deus e nem paz Mas se há paz no mundo O homem desfaz Procurei descobrir quem seria Este homem de grande poder Que acalmava a braveza dos ventos E fazia montanhas tremer Seus cabelos caídos nos ombros Nos seus olhos brilhavam a luz Veja aí a resposta fiel O lugar que sonhei é Betel E o homem que fala é Jesus Arco-íris da vida prolonga os meus anos Quero viver mais Eu tenho paz com os homens Com Deus e nem paz Mas é a paz do mundo O homem desfaz Oh, canção bonita, linda, linda, linda Beira-linda, linda, 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 linda Essa casa é do amor, da música, do trovador, no baião da Beirama. Beirama, Beirama, o Mãe da Terra, no baião da Beirama. Sou atento do amor, sou inimigo da dor, mas sempre fui a favor de quem ama trabalhar. Eu comecei desde cedo que a vida é um segredo e de luta não tem o dedo, o padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Pois e eu, brinquedo, comecei também desde cedo e você como é a edu, um poeta singular. Na cidade de Campinha a chuva e caí no fim, é bom a proteção divina e do baião da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Tudo é Deus quem determina, o mestre que me ensina, com a maior disciplina tenho que me auxiliar. Porque sou dessa maneira, porque sou dessa maneira, e eu subi desoladeira, defendendo essa bandeira, no padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Nunca lutei de esgrima, nem gosto de pantonima, que meu roçadeia rima, e esse eu sei cultivar. A arma é minha, a arma é minha, a arma é minha, a arma é minha, a viola é minha, a vitola e o mundo é a minha escola, no padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Mostro da tranquilidade, o meu forte é amizade, respeito a felicidade e não sei atrapalhar. De norte a sul do país, quem consegue, pede, 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 quem luta, vive, feliz, o padrão da Beirama. Beirama, 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 o quanto é belo, o padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Beirama, Beirama, o quanto é belo, o padrão da Beirama. Estava lá na praça Feliz, achando graça Quando ali eu a vistei Uma menina me olhando Com as outras conversando Eu assim observei Eu não me imaginava Quem é nem me pensava De amor fazendo planos E a garota que me olhava E quem me pensava Só contava doze anos Ela chegou pra mim Sorriu e disse assim Eu estou apaixonada Muito embora uma criança Mas tenho a grande esperança De ainda ser sua amada Eu falei, você é linda Mas é muito nova ainda E não fica bem assim Não vou contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela ficou melhando As lágrimas derramando Pelo seu rosto pequeno Chorando ela dizia O meu Deus que grosseria O que é triste veneno Eu fui me retirando Ela ficou ganhando E entregue a nostalgia E dizendo em seu desgosto Estas tráginas do meu rosto Eu me indicarei O tempo foi passando A lembrança terminando Esqueci aquela cena Com os tempos para frente Com os tempos para frente Em uma noite excelente Avistei uma morena Eu não me imaginei Que foi a que me expressei Aquele bem castigo E se a luna for é minha Liga aquela moreninha Que é pra vir falar comigo Ao receber o recado Que eu estava apaixonado E queria lhe falar Ela veio aborrecida Com a voz estremecida E disse assim pra se vingar Sou aquela que sofreu Que você não me entendeu E não me que não sei porquê Não vou contra a lei divina Eu sou a mesma menina Muito nova pra você Sou aquela que sofreu Que você não me entendeu E não me que não sei porquê Não vou contra a lei divina Eu sou a mesma menina Muito nova pra você Beleza, beleza, beleza Manoel Francisco Neto Esse foi de livramento Poeta de sentimento Que tinha muito projeto Um verdadeiro arquiteto Lá naquela região Bom poeta do setão Um verdadeiro trovador Foi um grande cantador Que brincou na provisão Decolava como tal vez Quando a viola pegava Ainda ontem andava Os seus versos tão suaves Quem não lembra Zé Gonçalves do Retailo e do Sertão Cantou poeta e canção da forma de serrador Foi um grande cantador que brilhou na provisão O Edir que teve fama O seu nome evoluí Foi nosso amigo Valdir, Aline com parente na mão Teve mais de um programa e na sua programação Cantou cestinha em canção e poema de amor Foi um grande cantador que brilhou na provisão Cantando ele dava um show Com um grande repentista Não era perfeito à vista Mas o repente encantou Quando a verona estampou Esparramada no chão Guerreiro foi no caixão E a família sentiu dor Foi um grande cantador Que brilhou na provisão Uma vida gloriosa Uma mente inspirada Que nasceu imaculada Numa terra tão brilhosa Foi nosso Antônio Barbosa Autor de separação Cantou com inspiração As poetas de amor Foi um grande cantador Que brilhou na provisão O louro branco foi pra gente Como um rei de um trocadilho A sua estrela de brilho 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 Com a Bíblia ele era crente No repente ele era o cão Cantou com inspiração E pregou a palavra amor Foi um grande cantador Que brilhou na profissão Beleza! 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 Bastei em um segundo Meu poeta, o meu filho É minha estrela de brilho E com ele eu nunca fumo Do outro lado do mundo Um garoto competente Me disse aqui do repente De frente estou de balaços O meu rosto tem os traços Do meu pai que estará sem Meu pai fez tudo por mim Me deu mais nenhum conselho Me serviria como espelho Do começo até o fim Meu pai nunca foi ruim Lembro que antigamente Pai se sentou no patente Depois me botou nos braços Meu rosto carrega os traços Esse assunto que convém No mesmo tema completa O meu pai que é poeta Eu sou poeta também Hoje eu estou no Alente Me mete o do Alente Em um lugar diferente Mas aqui não tem fracassos Meu rosto carrega os traços Do meu pai que estará sem Não gostou de brincadeira Não soube o que foi império Sempre foi um homem sério Sempre foi um homem sério Levantou essa bandeira O meu pai trazia a feira Me deu feijão, café quente Nunca me deu um presente Mas me livrou dos fracassos Meu rosto carrega os traços O meu pai que está no Alente O meu pai que está no Alente O meu pai é uma luz O meu pai é uma luz Eu lembro dos dois sozinhos Quando eu era garotinho E a fazenda da cruz Um alguém que já seduz Abraçado a meu parente Hoje eu carrego na mente Sem haver nem embarazo Meu rosto carrega os traços Do meu pai que está no Alente Só viveu de trabalhar Não afundou riqueza E eu vou na mesma grandeza Tentando lhe imitar Nos deixou pra ir morar Com Deus pai onde potente E quando vi meu pai doente Meu corpo virou pedaço Meu rosto carrega os traços Do meu pai que está no Alente Para não mudar o clima Erasmo você conhece E este que oferece E se monta aqui é um hino Entendem da mesma rima Sabe do mesmo repente Ele é muito inteligente Ele é muito inteligente E comigo une os laços Meu rosto carrega os traços Meu pai que está no Alente Tá vendo aquele velhinho Que anda todo em verdade Foi mistério do caminho Que ele levava ao roçado Todo dia bem cedinho Tomava seu cafezinho Com pão, bolacha e os piscões Saia bem satisfeito Cantando dentro do peito Os benditos de Jesus Lá na pedreira labrada Quando amanhecia o dia Batia logo a enxada E para o roçado saia Só para o almoço Voltava na luta Não se empadava Que era robuste e forte Hoje só luta dizendo Meus olhos já estão vendo Os dedos e os milhões da morte Se senta lá no batente Acende o cachimbo e fuma E o peito velho não sente Quase alegria nenhuma Mas não esquece o roçado Vendo a enxada de lado A ferro jentando nela E eles sem alegrias Lembram as centenas de dias Que puxou do cabo dela Até a enxada sente Suas lembranças passadas Não sente assim como a gente Mas sente as mãos calejadas E o caminho do roçado Está por matos tapado O resto é o velhinho lembrando As pedrinhas que pisava Onde passava e cantava Hoje recorda chorando Para caramba seu choro Tem a velhinha coitada O velho chapéu de couro O cachimbo e a enxada E o cachorrinho virudo Que ele acompanha Vem tudo com o tempo e estalém Hoje caçadas não faz Que o dono não pode mais E nem ele pode também O cachorrinho morreu O cachorrinho morreu A velha morreu também Da lindu de negro e seu Pra o velhinho sem ninguém Ninguém lhe dava com ele E ele sem poder fazer Vendo a companheira morta Levantou-se da esteira E sentou-se a fé de erradeia Montinho de lá na cadeia Lá o cachimbo acendeu E respirando bem baixinho Abriu a boca e morreu Virado para o caminho A mão direita estirada Para o carro da enxada Companheira do passado Pela terra hoje em comida E assim terminou a vida Do velhinho do roçado Hoje quem por perto passa Vem na beira da estrada Do cadelinho a carcaça Vendo o velhinho a enxada Vem solitária pai nossa Vem o caminho da roça Parecendo algum deserto Escuro como carbono Somente porque seu dono Nunca mais passou por perto Escuro como carbono Escuro como carbono Somente porque seu dono Nunca mais passou por perto Ao lado que te amo Canto porque sou poeta Pra atingir minha neta Com uma viola na mão Eu sinto disposição Que Deus me fez bem-vindo Meu corpo não tá doido A minha neta tá boa Por isso meu resto voa Nos derreguês o caí A mãe de uma pessoa Ao lado de Erasmo Poeta de entusiasmo Que te amei nessa lua Como uma ave que voa Do seu jeito sustentido É um poeta Plavido da casa do cantador Desse bonito setor Nos derreguês o caí O que faço é com a dor E com bastante integridade Encontro a felicidade Em qualquer canto que for Nasci pra ser cantador E sou a Deus agradecido O meu repente é pulido Porque minha mente explora E tudo que eu faço é na hora E nos derreguês o caí O bem nossa senhora Que é nossa mãe concebida Que ajuda nessa vida No minuto até na hora Pra quem ri e pra quem chora Tá no neio Pra marido Tá imputido Tá contido Para o vento e para a noite Para a rua e o açoite Nos derreguês o caí Pra quem o mundo me apoia E minha cantiga é assim Seja bom ou seja ruim Seja de dia ou de noite Peço que ninguém se apoia Pra defender seu partido Porque quem é conhecido Tem que a Deus agradecer Por ter algo pra fazer Nos derreguês o caí Quando é pra gente nascer Antigamente a padeira Na manhã da sexta-feira Vinha logo nos vencer Vinha logo aparecer Pra não mudar o sentido A mulher e o marido Eu lembro daquele dia Quando o garoto nascia Nos derreguês o caí O sol quente e a lua fria Seja o sertão ou a creste Só faço coisa que preste Na hora da cantoria Não perco a minha energia Sei afilar meu sentido Falo no bom, no bandido Falo no ruim e no bom Depois que eu der o meu tom Dos dez de queijo caído Bateria e no pistão No pistão na bateria A noite eu toco No dia o ruim eu não tô No bom A viola eu tô no som Toda vem do sustentido A mulher tô no marido A marido na mulher O prato eu tô na mulher Nos dez de queijo caído Faço tudo o que eu quiser Quando eu estou cantando E quem tiver prestigiando Vai me tratar com mistério Eu aceito que vinha É encaixando em meu sentido Porque não sei o ouvido Eu conheço a minha arma Por andar em toda parte E os dez de queijo caído Eu também na minha parte No ramo da cantoria Eu nasci, tá com visite Júpiter também me marte Deus me lembre de infarte Pra não mudar meu sentido Vida ruim é de bandido Vida boa é do pastor Vida boa é do pastor Nos dez de queijo caído O cheiro eu quero da flor Do prato eu quero a comida Da terra eu quero a subida Da mulher quero o amor Da igreja o pastor Porque tem o seu sentido Seja o achado ou perdido Eu sou assim desse jeito Em tudo para mim tem jeito Nos dez de queijo caído A cidade de plebeio Tem também vereador Tem juiz e promotor Que merece o respeito É um povo de cruzeiro Desse povo eu tenho duvido Que é um povo querido Erasmo que tem a rima Quer ver ver sete e oliva Mulher de queijo caído Capim da grande Tá tensa Vou dizer no meu poema Vai haver Vai haver Grande luta Eu já não tô com o esquema Dessa raposa Feroz E o carro Tá morrendo Campinense é no esquema Porque já entrou na linha Minha raposa valente Eu sei que muita divinha E eu acho que agora o treze Vai ter que vir a galinha Começou a nossa rinha Eu posso é dizer tatu O galo da borbolina Daquita caruaru Essa raposa preguita Vai virar é gabiru Raposa quebra o tabu Quando vai ou quando vem Da moral quando ela joga E não deve nadar ninguém Quem é líbido ou souza E gole o galo também A raposa nada tem Você é o demagogo O cabo da borbolina Que vai ganhar esse jogo Dando a raposa também E que eu mesmo bota fogo Não vou perder esse jogo Enquanto o treinador entrar Três juntos Bota moral E sabe ao time incentivar Por isso que a raposa Sempre é primeiro lugar Sou capaz de apostar Dizendo aqui seu dilema É um clássico de campina Resolvo qualquer problema A raposa tá perdida No galo da borbolina Vai resolver o problema Vai resolver o problema E desempenhar o papel Vai sair em todo jornal O que a mancheta é fiel Eu confio na jogada Do artilheiro Rafael Lá você tem Rafael No nordeste até o sul Mas tem mesmo um grande atleta No treze do céu azul Esse que leva nos peitos É o nosso bebê Vai ficar o mundo azul Porque a jogada vem A raposa liricone Combo quem come xerém E é o nosso grupo hexadeia paraíba Mas o galo sem porém Começou sem a roubo Foi do sul Simplicidade Conta todo o termagogo Derrubou o império Do velho Botafogo Não deixando o termagogo Que você sabe cantar Só não aprendeu a torcer E eu não vou lhe ignorar Que não tem bola que faça Aonde reina o está Eu pedindo lhe mostrar Você é aqui bem ciente Nosso galo tem time Eita que time tão quente A raposa nada joga E nem você canta A repente Eu agradeço a menina Também o poeta Iván Que é uma pessoa Pão Que veio mesmo daqui Daqui para além Que trouxe toda alegria E era as minha companhia Esse povo afamado Que eu quero Me dava obrigado E adeus até outro dia Toquei o meu instrumento Cantei pro povo de casa Que quem canta Não se atrasa Não se atrasa a via A qualquer momento Eu tenho o medicimento De ter sua sintonia Tantei com muita alegria Que mostrei resultado E eu deixo meu obrigado E adeus até outro dia Eu povo bom muito obrigado E adeus até outro dia Eu povo bom muito obrigado E adeus até outro dia Hoje é nove de agosto Uma data tão bonita Que nunca foi esquisita Pra cantar cheguei disposte Cheguei disposto Eu gostei até que o rosto Trouxe a minha convencia Com elas minha alegria Eu trouxe aqui meu cantar Que hoje é dia Eu me espalho Eu vou bom muito obrigado Eu vou bom muito obrigado E adeus até outro dia Eu vou bom muito obrigado E adeus até outro dia Agradeço novamente Agradeço novamente A quem tá me assistindo Cantei pro povo sorrindo A que despejei repete Eu topei a boca quente Com você na companhia Gastei a minha energia Mas só que fui compensado Eu vou bom muito obrigado E adeus até outro dia Eu vou bom muito obrigado E adeus até outro dia Eu fiquei bem competente Eu fiquei mesmo aqui E eu agradeço a de mim Que é o nosso presidente Que a primeiro repete Com muita categoria Corre, corre em companhia Chegamos dois agarrados Muito obrigado E adeus até outro dia Eu vou bom muito obrigado E adeus até outro dia Eu vou bom muito obrigado E adeus até outro dia Eu vou bom muito obrigado E adeus até outro dia E adeus até outro dia E adeus até outro dia Eu vou bom muito obrigado